A vítima foi assassinada a facadas dentro do próprio apartamento no bairro Bom Conselho. O acusado é o ex-faxineiro da aposentada que está preso desde a época do crime. Na época, logo em seguida, ele tentou sacar R$ 6 mil da conta da vítima, mas foi reconhecido por funcionários da agência. Como o acusado foi condenado por latrocínio, não houve júri popular. A decisão é do juiz da segunda vara criminal de Taubaté.